Música Tem muitas crianças esperando, tem muitos pais que já deslocaram suas crianças para outros lugares, para creches e para cuidadores E eu mesmo passo pelo canto, não passo mais assim beirando porque eu fico com medo de de repente na hora que eu estiver passando com alguma criança, com meu netinho, esse muro desabar em cima da gente Eu acho que a única coisa que eles fizeram depois do desabamento foi colocar esses sacos, cobriram e pelo que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não, a prefeitura ia sumir isso aqui, desde então está desse jeito aí Já tem grade sumindo, também o poste ali está segurando e eu não sei se tem que esperar cair tudo para consertar, de repente pode ser isso